A partir de hoje você vai olhar para a escova de dentes com outros olhos. Este acessório de higiene oral pode servir para muito mais que cuidar dos nossos dentes. Quando o assunto se trata de beleza, reuni algumas utilizações para a escova de dentes, em que ela se torna uma verdadeira arma para nos deixar ainda mais bonitas. Olá, hoje eu venho com sete truques de beleza usando uma escova de dente. Numa época que eu não tinha muitos recursos, eu usei a escova de dente para vários modos, várias particularidades, para beleza mesmo. Um truque bem interessante que eu usei a escova era para lavar agonhas. Aqui na região debaixo da luz, tem aquela sujeirinha, né? E ali debaixo da pia, e lavava com sabonete. Shampoo, e lavava por debaixo da unha, para remover aquela sujeirinha noventinha. Também usava bastante a escova para pentear as sobrancelhas, né? Vim aqui para pentear as sobrancelhas. Você pode usar a sua criatividade. Eu usava gel, gel de cabelo mesmo, ou laque. Passava um laque ou gel, o gel é mais apropriado. E se enchiava a sobrancelha para ficar no lugar certinho. Como também na hora de você fazer a sobrancelha, coisar e poder amparar com a tesourinha, e usava a escova para esse detalhe. Também é ótimo para dar volume no cabelo, né? Você... Então, o cabelo é muito ralinho, é fininho, né? Você simplesmente pega... Usa, né? Aí você começa a desfiar. Para desfiar o seu cabelo. E pronto, dá um volume. Aí você vê a área do seu cabelo que você quer dar um volume extra. E também para colocar os fios rebeldes. Aqueles cabelos rebeldes. Olha, tudo no lugar certinho, né? Para não usar o pente. Aí você olha que ele é mais delicadinho, mais pequenininho. Aí você vai colocando aquela parte de espelteosso, de mais rebeldes no lugar. Também é muito interessante você usar naquela região que tem os pelinhos encravados, né? Você vai ali com o tabonete ou o shampoo e esfolia também de formas circulares. Pode ter a região dos pelinhos que vai fazer fila que fica encravados. Você também pode usar a escova como pincel de cílios, né? Aí você vai lá Passa o rímel, né? Em cima E Muita os seus cílios mais volumais. E uma das coisas que eu mais gostava era de usar a escova para limpar o rosto, né? Eu vinha no rosto, usava um sabonete, né? E ia esfoliando. Acabava se tornando uma esfoliação mesmo. Porque eu não tinha dinheiro, recurso para comprar um esfoliante, um gel esfoliante. Aí eu esfoliava a pele com a escova. Nessa região que aqui, no nariz, Fica bastante os pontinhos pretos. Maravilhoso! Né? Você pode estar usando uma escova usada mesmo. Mas antes eu peço que você higienize a escova, Passa álcool, Desinfete a escova antes de usar na sua região facial, né? Porque pode haver bactérias E não ser muito legal para a sua saúde. Caso você não tenha recurso de comprar uma escova nova. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Beijo!